O papo agora é sobre GH, hormônio do crescimento. Ele estimula a lipólise, ele diminui a captação de glicose pelos tecidos e aumenta a produção de glicose pelo fígado. Gera maior anabolismo e menor catabolismo, mantendo o balanço nitrogenado mais positivo. No tecido ósseo, aumenta a conversão de células condrocíticas e osteogênicas. O principal colateral? A astralgia. Rigidez e dores nas articulações. Muito utilizado no fisiculturismo. Realmente otimiza os resultados. Maravilha! Maravilha!